Inspire profundamente, expire, perceba o ar que entra e sai dos seus pulmões. O ar que entra, o ar que sai, o ritmo da sua respiração permite que você mergulhe no seu espaço mais íntimo, a sua essência, resgatando o seu eu, a imagem e semelhança de Deus. Neste lugar, você vive seu refúgio mais autêntico, mais sagrado, transparente. Uma força, uma potência. Junto com isso, a paz que Jesus entrega e vibra dentro de você. Você compreenda que este lugar de paz interior não depende em nada do que há por fora. Das aparências, das pessoas, mundo exterior. Do lado de fora, muitas tentações. O abalo, crises, ansiedade, medo, tristeza, turbulências. Porém, em seu interior, esta segurança, paz, a verdade, a sabedoria está sempre à sua disposição. Não há necessidade de qualquer estímulo externo. E você percebe esta característica em seu interior quando inspira e expira. a segurança, a segurança, a relevância, a relevância, a propósito. Você percebe, então, que não precisa de qualquer máscara. O conforto de estar em alinhamento com Deus, com o Pai, te dá a segurança de que você pode simplesmente existir. Confiança, alegria, amor, coragem, esperança. Em seu interior, habita o Espírito Santo de Deus. E quanto mais você entra em contato, trazendo à sua consciência esta realidade, mais você entra em conexão com tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, é nisso que você pensa. Vá trazendo sua consciência de volta a este lugar onde você se encontra agora. Assim chegamos ao final desta viagem ao interior de nossas vidas. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante seu rosto e nos dê a paz. Gratidão pela sua presença e confiança. Quoi? Lepas publicações. Que o Senhor seja seja! E aí